Olá, boa noite, vamos jogar agora de novo, só que é um nova online, eu acho que é o melhor para o celular, quero heroes of order e chaos, and chaos, chaos né, kills, vamos lá, me faz tão tempo que eu não jogo esse jogo, pelo amor de Deus, vou botar aqui uma partida rápida, acho que eu vou botar 3 vs 3, um combate na fronteira, que é essa opção normal, eu nunca vi um joguinho para celular em que tem tanta rixa entre estrangeiro e brasileiro, menino, espero que não apareça, mas vejo quando vocês vão ver aí no chat, na hora que começar a formação dos times, eu jogo muito ruim, pelo menos estou jogando ultimamente né, jogava assim ruim não, logo quando esse jogo lançou, ele era um gráfico bem, sempre foi um gráfico pesado, um jogo bem pesadinho para jogar, aí era um sofrimento viu, como celular não era um celular top, aí era sofrer demais, mas conseguia, sempre dava um jeitinho, e agora que a pessoa está com celular bom mesmo para jogar, a galera mal está presente no jogo, o servidor é horrível, olá uma louca do Avanque, salve, salve, ah mulher, nunca mais eu postei vídeo mesmo, foi preguiça viu, preguiça é um negócio triste, não desejo isso para ninguém, mas vamos ver se monta logo o time, por enquanto só tem o online né, buscando, tem até uma galera boa que joga, lembrou sim Lauriane, com certeza, ai que demora, eu estou ficando aperreada, uuuh, é igual no Dota, demora, dá logo um desespero, ué tem dois, dois de seis, achei alguma coisa, eita a pessoa saiu, paia, estou vendo que o povo está sem esperança né, para jogar, ah uma coisa que eu estou percebendo é que está escuro, depois eu tenho que ligar o softbox, ah como é meu nome no Free Fire, é calzinha, só que no final é calzinha A, são dois A's no final, depois acione lá, para poder nós jogarmos, fazer um time das garotas poderosas, as garotas, as garotas bang bang, ai está demorando demais, eu vou ter que botar na opção cooperativa viu galera, deixa eu ver aqui onde é que volta, eu nem estou, onde será que volta, aqui, pronto, encontrei, pode mandar, sim, vou jogar aqui no modo cooperativa, 3, e clicar em iniciar, acho que vai ser mais rápido, pronto, pode mandar, só vai ficar botando mais um jogador, ah, a jogadora que eu mais gosto de jogar no Heroes, que a galera chama de Hulk, é a Arya, é Glyheart, comprei ela por 28 mil moedas, ainda lembro viu, joguei tanto para poder conquistar, foi sofrido, mas né, sou brasileira, não desisto nunca, Laura, manda de novo o teu nick, que eu terminei não vendo aqui no chat, eu não sei, onde verifica a conversa, a Laura, a Laura, a Laura, com dois i's, dois h's, menina, criatividade absoluta, viu, ai que demora, pois é minha gente, por isso que eu não gosto muito de jogar o Heroes, justamente pela demora, os servidores dele, acho que ela era, acho que ele está mais abandonado que o cemitério, e eu acho que eu olho aqui a capa, menina, acho que ela aumenta, fica enorme o celular, o celular já é grande, aí com essa capa fica um monstro, mas pelo menos protege, é o que importa, né, ai galera, estou ficando nervosa, cinco minutos, e a partida não está iniciada, uma história muito triste, vamos aguardar mais alguns minutinhos, ae, pronto, ótimo, beleza, sim, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui são os heróis que tem disponíveis, tem mais, olha, está vendo, para poder jogar, tem alguns que estão desbloqueados, que são as heróis que eu não comprei, para mim não era interessante, tem a, a cartou, também gosto de saudiar com ela, essa daqui, ela é, é bem rápida, mas a que eu mais gosto é a área, ainda tem uns outros trajes dela, que eu não desbloqueei, esse daqui, esse aqui é o principal, e tem essa aqui, toda fechosa, rasgando na cara das inimigas, vamos lá, clicar aqui em pronto, pronto, finalmente, vamos lá iniciar, ai, tem um mosquito aqui, rebelde, eu vou jogar o chapéu nele, peraí, eu acho que eu matei o mosquito, sim, vamos lá, baixa mulher, o omelete, baixa, com certeza, a gente tem que jogar na ranqueada, deixa eu subir aqui um pouquinho, é bem parecido com o Dota, o jogo, ai, eu vou dando a cara desse mosquito, peraí, ai, tem a lojinha, para você comprar os itens, nós iniciamos com mil, agora comprar a bota, para poder já acelerar aqui um pouco, ela aumenta a velocidade do herói, zero vírgula quatro, ele iniciou a partida, peraí, que já fez o barulho, vamos lá, ai, cadê aqui, deixa eu mostrar para vocês o mapa, tá vendo ali, o mosquito tem que falecer, oxe, Deus, que ele me aperreia aqui, menino, misericórdia, vocês precisam ver, tá rodeando aqui, acho que ele quer jogar comigo, ai, o que você faz, você não ataca de início o inimigo, a não ser que vá o time todo, você volta, 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 para não morrer na praia, porque senão a história vai ser triste, se tiver cura, dá cura para a galera, que você tem que dar um suporte, né, vai, first kill, first kill, eita, não foi eu que fez a first kill, não matei ninguém, peraí, que eu vou matar agora, vai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vai, vai, que linda amiga, pronto, é assim, você só vai junto, se o time for junto, principalmente nesse início de jogo, porque você não está com muita life, muita life não, não está com, com itens decentes, então, não parei de jogar Minecraft, dei uma pausa, dei um intervalo, para mim mesma, merecia, fere sem vencimento, uuuu, peraí, acho que eu vou fazer um combo, peraí, agora, vai, está vendo, double kill, aí eu volto, porque eu não vou ter mais para onde correr, vocês estão vendo ali, que eu estou com 2.400, do lado de ouro, sim, eu não parei de jogar Minecraft, não, só que, eu não acompanhei as atualizações, eu tenho que parar, para ler, como é que está, que eu vi que agora tem o modo, menino, vão deixar eu morrer, não acredito, eu tenho que, ver como é, eita, pega, peraí, senão, eu vou morrer aqui, deixa eu ir lá, recuperar a minha vida, que eu tenho 679, e está pela metade, mais ou menos, sim, o Minecraft, não é que eu parei de jogar, mas é como você está dizendo, a pessoa enjoa um pouco, e ele teve umas atualizações, e eu não acompanhei, então, eu tenho que parar, para ler, o que foi que realmente atualizou, e, jogar, vamos lá, eu cumpri a volta, não foi? agora, eu vou dar uma melhorada nela, eu tenho essas opções daqui, para mim, é interessante, essas voltas selvagens, que ela dá uma melhorada nela, de 20%, aí, eu comprei aqui, essa lâmina da FURIA, e, juntando ela com a, a bota, ela deu uma bota de velocidade, bem legal, para o físico, eu gosto de usar, essa daqui, de início, lâminas, para fazer, ou as asas, ou o sábio, acho que não dá para fazer, será que dá? Dá, aí, por último, eu faço, ou sussurro, de vigilante, ou cutelo, com o telemassa, também, vamos lá, deixa eu tirar daqui, é, deu uma atualizada no, é bom, depois de quando, dar uma olhadinha, para ver como é que está o jogo, eu vou dar um dano aqui, a primeira skill, a segunda skill, dá uma velocidade, aí, como a minha situação está crítica, o que eu tenho que fazer? correr, mas o meu amigo, vai ajudar, porque ele é desses, né amigo, amigo, você vai ajudar, aí eu vou acelerar, e jogo o dano, viu, é assim que joga, minha gente, faz combo, e ela, como é a jogadora, que eu mais uso, então, eu sei, usar um pouquinho ela, essa segunda habilidade, dela, dá uma acelerada, no dano, e a primeira, me finaliza, epa, peraí, que eu estou, com pouca, deixa eu voltar aqui, sim, Lauriane, dê uma, olhada, no minecraft, afinal de contas, ele é um jogo, que dá para jogar offline, né, de vez, quando você está lá, por exemplo, aguardando, no hospital, alguma coisa assim, aí, você vai jogar o que? Minecraft, ficamos com o seu 4G, não quer pegar, mas você está enjoado, de conversar com o povo, no whatsapp, e jogar, você vai fazer o que? Jogar Minecraft, Minecraft, é aquele jogo que vai funcionar, a qualquer momento, vou jogar a primeira, para poder dar dano, só para provocar aqui, rapaz, estou demorando, para subir de nível, volte mulher, volte, está na metade, finaliza, finaliza, que linda, arrasando, vamos lá, derrubar a torre, né, eu estou com 1.800, deixa eu fechar em 2, que eu volto para a loja, eu vou dar um suporte para o meu time, porque eu sou uma moda pessoa, eu acho que a torre cai agora, nós estamos com esse carro daqui, tower destroyer, lindo, subi de nível, vou melhorar a minha terceira skill, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o espírito tribal, eita, pega, eu tenho que voltar, ai, está dando erro, volte mulher, volte, peraí, deixa eu pegar essa aqui, quem matou, foi eu, foi ele, foi eu, arrasane, vou para o outro lado, as vezes você mata todos os inimigos, mas quer matar o mais próximo, só que você não sabe qual, e tem aqueles, creepizinhos, que eu esqueci o nome deles, ai você clica aqui embaixo, nessa opção daqui, está vendo, ai ela vai pegar o, o alvo mais próximo, agora deixa eu voltar aqui, que eu preciso, comprar, meus itens, afinal de contas, estou fazendo muitas skills, vou clicar aqui, na loja do amiguinho, deixa eu ver, como é que foi aqui, a minha situação, eu comprei o que, eu comprei, isso daqui, tem um cutelo, e tem essa, eu vou dar essa aqui, que essa aqui, tem taxa crítica, 20%, pronto, maravilha, depois eu tenho que comprar, itens mágicos, para dar uma, melhorada, para ela, não tem como sugestão, sugestão, eu nunca sei, qual o melhor item, para ela, olha, e agora, 115, para ataque mágico, ataque mágico, ataque mágico, defesa, defesa, eu acho, que esse aqui, é interessante, então, vou comprar, este item, Oi Laurinha, não pode falar, não, vi agora, viu, olha, eita, qual era, agora que eu esqueci, foi triste, agora, eita, esse aqui é massa, pirulito, eita, meu pai, vamos, como eu não tenho, decorado aqui, os itens, eu termino, passando muito tempo, lendo, para ver, qual é o melhor, que vai de parte, e dar para a partida, né, para formar, as melhores, armas, para jogadora, tem parte que você realmente, você tem que jogar, com muita life, já as outras, não, jogo não, a Vakim, mas já ouvi falar, eita, peraí, ui, cadê minha galera, volte, mulher, volte, vamos olhar aqui, a situação da bateria, 27%, eita, está travando, não, deixa eu focar nele aqui, joguei a primeira skill, jogar a segunda, aí eu volto, porque a situação é crítica, mas eu vou lá, porque eu preciso soltar ultimate, 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 que linda, mas não foi eu que fiz a matança, né, fui dar um suporte, uma amiga, vai lá, mulher, tchau, cheiro, viu, bom revê-lo, e apareça lá no omelete, vamos lá, né, aqui é a base, vamos causar aqui na sociedade, porque nós somos dessas, está na hora de ganhar a partida, coisa rápida, porque foi cooperativa, deixando claro, eita, peraí, ui, eu não quero morrer, agora não, são determinados, meninos, hein, oita, pega, peraí, nós ganhamos, mas nós ganhamos, porque foi o que, na cooperativa, né, aquela parte meio que você sabe jogar, meio que garantida, mas enfim, já deu para ter um ideia que é bem parecido com o Dota, e é o melhor móvel para celular, pelo menos eu acho, esses anos todinho, desde quando ele lançou, nenhum superou, tudo bem que eu sempre fui muito fã da Gameloft, né, não tem nem como, isso aí eu sou um pouco suspeita, olha, vocês viram aqui, eu tive a conquista de medo da morte, ui, olá galera, tchau, tchau, cheiro para todos, fui mais,